Com aveia Ficou um pão bem rústico pessoal Mas olha só O miolo desse pão Pão bem macio Olha os frocos de aveia É um pãozinho aí Totalmente integral E que Com certeza pessoal Para quem está fazendo dieta Para quem quer um pão aí mais saudável Esse é o pão Vale a pena vocês fazerem Só seguindo passo a passo Mas essa receita aí Do canal Cozinha para Iniciante Bom pessoal Para fazer o nosso pão integral com aveia Vamos começar aqui Colocando em nossa bacia Duas xícaras de leite Está morno bem leve Vou colocar aqui Vou colocar Quatro colheres de sopa de açúcar Uma colher de sopa de sal 20 gramas de fermento biológico seco Vou misturar aqui Dois ovos inteiros Vou dar uma pregativa mesmo aqui Que facilita Vou misturar isso aqui Com uns dois minutinhos Só o tempo de hidratar O fermento Para poder jogar A nossa farinha integral Vai hidratar, vai dissolver um pouquinho E o restante no processo de sopa de sal E vai desmanchando Pronto Agora eu tenho aqui pessoal Um quilo de farinha integral Tá bom É importante você comprar A farinha integral Mais fininha que você puder E uma farinha de qualidade Agora Eu vou misturar aqui Vou colocando aos poucos Para ver o ponto Dessa massa A massa integral O ideal é você deixar Um pouco mole Por que? A farinha branca Ela puxa rápido O líquido E aí você já vê o ponto Já com a farinha integral Como o grão é mais grossinho Ele demora mais Para absorver o líquido Aí É fácil de você errar E deixar a massa dura Então deixa ela um pouquinho mole Não muito E Nós vamos fazer o processo Deixar ela descansando Aqui um pouquinho Para ela absorver O líquido Depois Que vamos dar processo Aí Prosseguimento Aí na No trabalho Da massa Ó Misturando ela aqui Acho que ela vai pegar bem Vou falar pra vocês O quanto Desse um quilo aqui De farinha Eu usei Tá? Nesse ponto aqui Pessoal Eu já vou Parar de colocar De pôr a farinha aqui Ó Recebo o ponto dela Ó Tá macia ainda pra Pra trabalhar com a colher Aí pessoal Vou deixar ela descansando aqui 20 minutinhos Tá bom? Só depois eu vou acrescentar aqui A margarina A margarina No caso a gordura E aí vou começar a sovar Essa massa Pessoal Nossa massa Do pão integral Com a aveia Já descansou O que eu vou fazer agora Vou começar a trabalhar Essa massa Pra isso Eu vou Botar aqui pra bancada Se você tem a maceira Se você tem aí Uma batedeira Aqui Aguenta peso de massa De pão Você vai Bater aí Até alcançar o ponto de vela Tá? Se não tem É manual Você vai seguir Esse processo aqui Vou começar A sovar A minha massa Aqui pessoal Ao todo Vou sovar aproximadamente Uns 20 minutinhos Mas não é Direto Tá? Trabalho aí Os 5 Cubro ela Pessoal Já sovei aqui Por 10 minutinhos A minha massa Percebam Que ela ficou mais clarinha Ela já está quase chegando Num ponto De vela Você já consegue abrir ela Fininha Significa Possibilidade Que o seu pão Ficar fofinho Tá? O glúten dela Está bem Desenvolvido Agora pessoal O próximo De 10 minutinhos Que eu vou sovar Eu já acrescento aqui Uma colher de sopa De margarina Tá? Vai ser a margarina da massa Isso ajuda Vai juntar ela Não grudar tanto Na bancada E aí Eu vou trabalhar Mais 10 minutinhos Tá? Essa massa aqui Só acrescentar A margarina Bom pessoal Finalizei A massa aqui Tá? O tempo de sobra Agora o que eu vou fazer Ó Um pouquinho de óleo Nas mãos Só pra facilitar E agora Eu vou agregar aqui Ó 100 gramas De aveia Em flocos Flocos Nessa massa Tá? Agora não precisa sovar Agora você só vai Colocar aveia aqui De modo que toda a massa Captura aí A aveia Vai ficar nesse pão Um pouquinho de óleo Nas mãos Esse pão pessoal É um pão muito gostoso Um pão aí Que dá pra você fazer Para o fácil venda Da linha do integral Pra você que já trabalha Com Os pães casenos aí Eu usei Ao todo pessoal 850 gramas De farinha integral Pra fazer essa massa Tá? Bora Vou separar em dois aqui E já vou enrolar Esse pãozinho Bom pessoal Ele tá com 800 gramas aqui 850 no caso Cada pãozinho deles Tá? Lembrando que é um pãozinho caseiro Se for na máquina Você consegue tirar Com essa mesma massa aí Os dois pães Agora ó É só enrolar Tá aí pessoal Já modelei Os pães integrais Com a aveia Tá? Todo modeladinhos Separei eles em porções De 560 gramas Tá pessoal? Ficou melhor Pra minha forma Que ele vai crescer bem ainda Agora eu vou levar ele Pro crescimento Até ele dobrar de tamanho Tá? Eu vou mostrar o tamanho Pra vocês Assim que ele estiver no ponto Pra assar Eu volto Pra mostrar pra vocês E falo a temperatura E o tempo Tá ok? Vamos lá? Tá aí pessoal Pão de aveia O pão integral Com a aveia Já tá no ponto Pra assar Tá? Ele fica meio Desconstruído Pela quantidade de aveia Em frocos Que eu coloco nele Tá? Se você quiser ele mais lisinho Mais bonitinho A aparência Você vai colocar a aveia Aquela Em pó Mais fininha Misturar na massa E dar uma sovada Que aí você vai ter Pão integral com aveia E ele vai ter um acabamento Mais liso Tá? Assim Pela quantidade de aveia Que você coloca Ele dá uma desconstruída Né? Mas Ele fica super fofinho Vou levar o meu pra assar Em forno de 200 graus Por aproximadamente De 25 a 30 minutinhos Tá? Já pré-aqueci ele Aproximadamente Uns 15 minutinhos Antes de assar Vou levar o meu E já volto Mostrado pra vocês Tá aí pessoal Olha só Eu já esperei Ele tirei do forno Esperei ele esfriar um pouquinho E já fatiei pra mostrar Vocês como ficou Tá bom? Olha que maravilha de pão No começo do vídeo Você já viu como ele ficou macio Espero que vocês gostem Gostando não esquece Do joinha do canal Um beijo pra todos E até o próximo vídeo